Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares que acompanham a sessão remota, em que pese o relator ter feito um esforço e já foi antecipado aqui por vários colegas que me antecederam no que concerna a questão das cadeirinhas, dos exames, ainda tem questões desse projeto que é de grande relevância que nós deveríamos estar discutindo. A questão das clínicas que vão dar a aptidão psicotécnica, né? Os profissionais que estão hábitos para isso, não pode qualquer médico ficar dando aptidão para a pessoa poder ir ao volante e pessoa que não tenha a habilidade de exame. Se vocês imaginarem que um pneumologista, um geriatra, um pediatra nesse momento vai ser aquele que vai atestar a capacidade de uma pessoa poder exercer. Então as clínicas que estavam habilitadas aí são todas elas prejudicadas e isso também não foi discutido. É, vamos dizer, a inapropriedade deste momento para a gente poder discutir essa regularização desse projeto. Muito mais apropriado o relator que é o nosso presidente do Conselho de Ética seria nesse momento que ele está pensando em convocar o Conselho de Ética. Nós temos colegas parlamentares que patrocinaram através das suas redes sociais e estimulam ao fechamento do próprio parlamento que eles pertencem. Nós temos vários processos no Conselho de Ética e o nosso presidente Juscelino, que é o relator, fez um trabalho brilhante aí, mas ele se esquece da importância de que nesse momento as pessoas querem discutir as atitudes dos parlamentares diante disso tudo, querem discutir os 50, os mais de 50 mil mortos no Brasil e uma falta de um projeto do país para isso, querem discutir o que o presidente Rodrigo Maia defendeu, que é a extensão da continuidade do pagamento do auxílio emergencial. Essas são as questões que estão hoje na pauta da população brasileira. Essas são as questões que a população brasileira quer discutir. Nós, no parlamento, tínhamos que estar discutindo nesse momento como é que o senhor Itraubi teve a ajuda, o patrocínio do governo para poder viajar, não é? Como é que o governo participou disso, dando passaporte diplomático para ele? Como é que o governo dá asilo? A gente conhece asilo quando a pessoa foge do país e está sendo perseguida. Ele teve asilo sendo ajudado pelo país. O Ministério de Relações Exteriores tem que dar explicação disso. E é isso que a gente quer discutir. As formas com que isso aconteceram, o governo patrocinando isso. Por fim, nós queremos discutir a questão do Queiroz. Nós queremos discutir porque ele disse que era foragido, que não estava fugindo. O doutor Frederico Iassé fala que a questão humanitária fez com que ele o escondesse. Se não tem nada para esconder, por que a Márcia está foragida até agora? A esposa do Queiroz. Nós queremos saber isso. A sociedade quer discutir isso tudo. Enquanto isso, a gente fica discutindo matérias que são inapropriadas no momento que estamos vivendo. Um momento político, econômico e um momento muito triste, que é esse momento de pandemia. Era isso que eu queria argumentar e pedir que a Câmara se volte para as suas pautas lá no nosso Conselho de Ética. E para as pautas do Ministério das Relações Exteriores que cometeu esse equívoco. Muito obrigado, senhor presidente.